Eu penso, eu penso em intermissão, intermissão. Caviano. O nosso áudio está caindo, espero que agora segure, né Pedro? É. Ah, esse daqui eu lembro desse aqui, esse aqui é bom também. Cadê? Ficar em cima desse montão aqui. Eu vou ficar em cima desse negocinho aqui. Eu vou ficar em cima. Esse bicho conseguiu morrer, né? Esse aqui está com a mão daqui, ó. Ah, ah, ah. Você não está me vendo. Cadê você? Você está aqui em cima? Você é zumbi? Não, não sou zumbi. Eu sou humano. Ele não morre nisso. Eu estou vendo você. Ah, você está cá em cima do prédio aqui, ó. É. Agora eu vi. É porque tem um zumbi aqui em cima aqui, ó. Ela pulando. Ih, caraca, isso daqui é um zumbi jogador. É um zumbi jogador, né? É. Ah, tem um azul correndo até por cima aqui, ó. Você vai botar o azul. Ah, é. Batei um zumbi jogador. Batei o azul. Cadê aqui de cima só de um pouquinho? Quando você falou que estava pulando, eu pensei assim, pô, é o zumbi que está lá. Porque o comportamento não é o comportamento do zumbi normal, ó. É o comportamento do zumbi jogador. Pô, esse pessoal que está jogando comigo aqui, eles não sabem jogar, não, hein? Eu estou salvando essa menina aqui de essa, essa área aqui. Vai? Nossa. Level Up. Quem? Fui eu que subi de nível? Level Up. Deu um level up aqui. Então eu posso comprar alguma coisa agora? Nada, né? Só nível 15, você falou, né? É level 15? Acho que é, é level 15. Verdade, é level 15. Nossa. A super metralhadora, eu acho, né? Não, não é a super metralhadora. Essa pistolinha aqui é boa. Ela está ficando mais letal. Sei lá, eu acho, eu tenho essa pressão. Até ele. Até o Heavy 2. Eu não perdi nenhum ponto de vida. Eu não fui machucado com nenhum zumbi. É legal. Eu estou ficando melhor de nível então, eu acho. Eu estou atirando e estou acertando mais. Está morrendo mais fácil. Mas nessa distância ali eu não consigo matar ele não. Queria ir lá perto dele. Vamos lá perto dele então, velho. Sombra, zumbi da sombra. Morre. Morreu. Ah, não precisa que você não morrer, não precisa que você está bugado. Matei um zumbi da sombra. Cadê você, Pedrão? Eu estou aqui. Esse jogo está mais fácil, está mais tranquilo para jogar, né? É. Cadê você quando estou vendo? Está aqui. Cadê? Nossa, agora eu vou ter que proteger todo mundo que está aqui na pedra. Ah, eu estou vendo um grandão aí. Sim, mano. De moleza, eu matei. Ah, você está embaixo aí, né? É. Eu tenho gente... Acabei de matar um zumbi que estava abraçando você. E também matei o que estava abraçando eu. Olha o pretão aqui, olha. Esse zumbi preto aqui. Obsidian. É, obsidian? É. Morri. Mas eu... Morri também. Eu ia falar, matei ele e morri também. E a cabeça ficou rolando ali no chão. O outro cara sentou também na mesa. Vamos lá. Um, dois, três e... Gostou? Deixe o seu like. E valeu! Uhul! 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 Está bem, né, Pedro? É. Gostou? Deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva em uma de nossas redes sociais. E acesse o www.petersonbm.com E valeu! Tchau!